Até o ano que vem. Até o ano que vem. Sai do palco, entra na van, entra na van, entra no outro palco. Cantando no outro palco, provavelmente vai estar o dia na cena, a gente vai estar em casa com a nossa família, com a ticeira, depois. E é nóis, vai ser massa, cara. Se eu ofendi alguém em 2018, eu tenho que essa pessoa melhore pra não ter que ofender. Vamos continuar buscando as coisas como a gente fez em 2018, que a gente vai alcançar. A gente transforma a vida de muitas pessoas, e é isso que a gente vai ser pro resto da nossa vida. A gente não tem mais escapatória, a gente não tem mais escolha. Vai ser isso pra sempre, velho. É isso mesmo, produção! Contagem regressiva! 3, 2, 1... Amo vocês e feliz 2019! Meu coração, menina bonita quando eu toquei na tua mão...